O ano passado é a segunda versão que nós temos desse mutirão nacional que tem o nome de Operação Nacional Tiradentes. Ele envolve todas as polícias militares, corpo de bombeiros também que participam, a PRF, as Polícias Civis, Polícia Federal, em um âmbito de todo o país. É a maior operação articulada e coordenada entre polícias que nós temos em todo o território nacional. E para explicar a dimensão que é feito, os objetivos dessa operação, coordenada a partir aqui de Brasília, mas que envolve todas as polícias, como eu disse, nós temos aqui o Secretário Nacional de Segurança Pública, o General Santos Cruz. Temos também, para nossa honra, o Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Nunes, que é também o Presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais do Brasil. E também o Sr. Representante, Comandante Geraldo, o Comandante Geraldo, o Coronel Luiz Cláudio, que estão aqui presentes para, obviamente, fazer uma exposição e responder as perguntas dos senhores e senhoras. Em seguida, nós vamos para a abertura, que vai ser feita aqui, logo aqui no gramado, aqui adjacente. E, por isso mesmo, a gente tem que ser um pouquinho rapidinho. Acho que até que devia deixar quebra aqui, se vocês quiserem ir para lá, melhor do que talvez fazê-lo aqui, no plano interno. E, posto isso, eu passo a palavra a Santos. Você quer fazer? Então, vamos passar diretamente para o Coronel Nunes, para que ele faça a apresentação. Você quer dizer alguma coisa? Boa tarde a todos. Sr. Ministro, quero dizer, então, que estaremos dando início às 16 horas. Sr. General Santos Cruz, obrigado pelo apoio. Eu quero dizer que estaremos dando início às 16 horas, na segunda edição da Operação Tiradentes. É uma operação que envolve as polícias militares e os corpos de bombeiros. Essas duas corporações, ministro. Polícias militares e corpos de bombeiros de todo o país estarão, às 16 horas, liberando mais de 100 mil homens para um trabalho de 24 horas de intensificação de policiamento, repressão aos crimes, prevenção e repressão aos crimes, prisão de criminosos, recuperação de bens furtados, roubados, prisão de foragidos, salvamento, atendimento e socorro dos bombeiros. O ano passado, como os senhores e senhoras podem ver na tela, nós nos aproximamos de 100 mil homens liberados ao mesmo tempo em todo o país, quase 30 mil viaturas e, esse ano, nós estaremos com resultados maiores do que isso. que a segunda edição, ela vem atualizada, né, do que pode ser melhorado esse ano. O ano passado, em 24 horas, nós prendemos 3 mil pessoas. 603 carros roubados foram recuperados em 24 horas, além de milhares de socorros que vocês podem ver, somente salvamentos, foram 1.279 salvamentos por parte do Corpo de Bombeiros. Essa é a maior operação policial da história do Brasil e nós estamos, tem um pessoal nosso estudando, parece-me que é a maior da história da humanidade, ministro. Policial, não é uma operação militar, não é uma operação de guerra, é uma operação de forças de paz, das polícias e corpos de bombeiros e nós, então, estaremos dando início em todo o país, nesse momento, às 16 horas, para entregar melhor qualidade, uma segurança pública de melhor qualidade à nossa população. rapidamente, em rápidas palavras, é isso. Pergunto se o senhor coronel do Corpo de Bombeiros, por favor, quer fazer uso da palavra. Ok, ministro, boa tarde a todos. Apenas reiterando a fala do comandante Nunes, é uma operação integrada no Brasil inteiro, nós, como bombeiros, através da nossa Liga Nacional de Bombeiros, estamos aí juntos com aproximadamente 10.619 homens hoje atuando, além das áreas que já atuamos diariamente, com o reforço fazendo frente às ações do nosso socorro avançado. São 4.425 viaturas, 224 embarcações, dentro desse aparato logístico, nós teremos aí as ações educativas, palestras, simulados, e na prevenção de combate a incêndio e investigação também de incêndios. Então, em síntese, a participação do Corpo de Bombeiros é dentro desse contexto. Eu só queria, ministro, se o senhor me permite, essa operação está sendo possível, eu queria deixar aqui chancelado, graças ao apoio do Ministério da Segurança Pública, especialmente do ministro Raul Jugma, que tem nos patrocinado essa integração entre todas as polícias, tivemos alguns encontros, então, ministro, muito obrigado pelo apoio do senhor às polícias e principalmente à sociedade. Obrigado. Passa a palavra para o senhor secretário nacional de Segurança Pública, general Santos Costa. Boa tarde, muito obrigado, ministro, Nunes, Luiz Cláudio. Eu queria aqui destacar o profissionalismo e a motivação das polícias e dos bombeiros em fazer voluntariamente esse planejamento, com o nome de Operação Tiradentes, que faz essa intensificação de 24 horas no Brasil. Isso é uma iniciativa fruto unicamente da motivação profissional dos senhores. Parabéns pela motivação e prestar mais esse serviço à sociedade, dando exemplo, além daquilo que se pede a uma corporação. Muito obrigado. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, que esse mutirão representa uma grande oportunidade de integração entre todas as polícias no plano nacional. E essa integração, evidentemente, que deixa lições, deixa experiência para outras operações feitas a nível regional e coordenadas entre as diversas polícias. Em segundo lugar, dizer que nós estamos dando rumo para a segurança pública no Brasil. E digo isso porque já na próxima semana nós devemos ter medidas provisórias assinadas pelo senhor presidente da República, que vão nos trazer recursos novos para a segurança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, pelo menos, recursos permanentemente alocados nos futuros orçamentos gerais da União para a segurança pública. Nós estaremos também, nos próximos dias, tendo uma proposta para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança pública, exemplo do que tem na área da saúde com INEP, nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação a proposta de uma escola nacional de segurança pública e inteligência. Nós passaremos a ter, na relação com os Estados, além da linha de financiamento de 40 bilhões do BNDES para os próximos cinco anos, todos os recursos concessionais, ou seja, aqueles recursos a fundo perdido, eles implicarão em contratos de gestão com os Estados. Ou seja, os Estados vão passar a ter que, em troca do dinheiro que nós vamos colocar à disposição, sobretudo para investimento e custeio, assumir compromissos, assumir metas e resultados. Inclusive, nos enviando dados e informações que são essenciais para a formulação de uma política nacional de segurança. Vamos também negociar redução de indicadores de crimes, inclusive os homicídios, melhoria de formação das polícias, as mais diversas e assim por diante. Quero também lembrar que nós, conjuntamente, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós fechamos um acordo com o Exército Brasileiro para que a IGPM, a Espetoria Geral das Polícias Militares, passe a levar conhecimento, informação e experiência das Forças Armadas para fortalecer e apoiar as nossas polícias militares e outras polícias que também queiram na área da logística, do planejamento, da integração e assim por diante. De sorte que eu reitero aquilo que disse aqui na abertura. Nós estamos dando rumo para a segurança pública no Brasil. Esse é o nosso propósito, essa é a tarefa que nos foi delegada pelo senhor Presidente da República, Michel Temer. Agora indago, senhores e senhoras, o seguinte, nós fazemos um quebra-queixo aqui ou é melhor fazer lá fora? Fazer aqui? Então, por favor, aqui mesmo na sala? Então vamos, por favor, se organizem. Se organizem que a gente vai aqui para frente? Como é que você quer? Levantar? Não tem problema não. Pede alguém para levantar aquilo ali, por favor. Estávamos acompanhando aí direto do Ministério da Justiça em Brasília o lançamento da Operação Tiradentes 2, uma força-tarefa de 24 horas que vai reunir todas as forças militares estaduais em ações de segurança pública como prevenção e repressão ao crime. Em todo o país, mais de 100 mil homens vão realizar a partir das 4 horas da tarde desta sexta-feira a maior operação policial da história do país. O ministro Raul Jugman participou e participa nesse momento dessa cerimônia. Ele destacou a integração entre as forças de segurança no Brasil e mencionou outras ações e investimentos que estão sendo feitos na área para dar rumo à segurança pública no país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.